Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um vlog, sai, Zaboninho. Partiu Itur, última rodada do Paulista, uma hora e vinte de viagem aqui de São Paulo. Vambora, acho que vai chover, espero que lá não esteja chovendo. Meio dia, tamo indo cedo, pode dar uma voltinha lá pela cidade, mas não tem nada para fazer lá não. Vambora! Bom, eu estou levando o drone para ver se eu consigo fazer umas imagens, até hoje eu não consegui fazer umas imagens para o canal com o drone, mas vou levar hoje. E como sempre né, alugamos um carrinho para ir aí. 1h20 chegamos, o estádio é para lá e eu vou subir o drone dessa pracinha aqui que a gente arrumou para parar o carro. E o São Paulo, São Paulo quando joga sempre bom, quando joga tu é sempre vencedor. Não paro de cantar, até pode acabar, São Paulo você é o meu amor. Pô, está começando a chover duas horas antes do jogo. Não paro de cantar, até pode acabar, São Paulo você é o meu amor. Pô, está começando a chover duas horas antes do jogo. Nossa, escuridão que ficou filho. Começou a chover filho, bora procurar um lugar para não se esconder. Já era, peguei meu ingresso já. Só esperar os caras abrirem o portão. Assim que abrir eu acho que eu já vou entrar. Tempo fechou mesmo, deu uma chovida mas já parou. Eu estou louco para usar o banheiro, estou com fogo. Mas já vou entrar, tem que abrir. Já abriu na verdade, já vou entrar. Só para ir no banheiro. Tive que comprar uma capinha porque a chuva está apertando. Está começando a apertar a chuva. Todo mundo entrou. Faltando uma hora para o jogo ainda. Olha o Leu! Leu, Leu aqui, não pode passar. Valeu, obrigado! Demorou um pouquinho mais, Leu. Pô, nunca vi no Novelli, também é a minha primeira vez no Novelli. Pelo visto, a galera falou que o Foi esse lado aqui do gol Que deixaram a gente ficar, de lateral Pô, a polícia fez nós entrar Nós tava no cantinho ali, mano Aí os caras falaram, ah, tá travando a cadraca aí Mete marcha Aí nós tive que sair fora, tá ligado Aí, tipo, tive que colocar minha capa Coloquei minha capa toda errada aqui, só pra não tomar chugão Mas vou ter que arrumar, mano O goleiro começou já, aí, ó Chegou pro aquecimento A parada foi que Aqui em Itu, só foi disponibilizado Ingressos aqui, atrás desse gol E aí os outros lados Vendeu só pra torcida do Itu Mas eu acho que vai acabar ter muito São Paulino Em Itu, Outro Tour, cara Porque foi muito difícil achar ingresso pra mim nesse jogo Agora tá no meia hora aí O time chegou pra Aquecimento Vambora E aí 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 Comece o jogo Vamos embora pela classificação E aí E aí E aí O meio de campo tá horroroso, tá com muita água Nas partes de cá Nas partes de cá tá melhor Mas no meio lá tá muito ruim Vamos ver se partes de gols Que eu acho que tá tão ruim também Tá vendo? Vamos chegar no meio O moleque tá com a camisa de São Paulo ali ó Na torcida do Ituana E aí Se for a cara Boa, Tira, Tira Boa, Tira, Mota O Lucas fez uma jogadaça, mas a bola parou na hora que ele deu o passe. O Ituano estava melhor no jogo, essa é a verdade. Tiveram uma chance clara agora. O Rafael teve que sair quase no meio de campo para tirar a bola. Cadê o cartão, filho? O Lucas fez duas jogadas e a bola está parando naquela força lá na frente. E aí Seja jogada! 1x0 São Paulo, vamos ver se não teve nada. 1x0 São Paulo, vamos ver se não teve nada. 1x1, 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 vamos ver se não teve nada. Aplausos 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 Você que vem para o Estado incentivar Canta, fornece, que o seu sol não fornece São Paulo, minha vida, São Paulo, meu amor Tragões real incentivando o tricolô São Paulo, minha vida, São Paulo, meu amor Tragões real incentivando o tricolô 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 Hoje tem jogo no São Paulo, Itragões real Eu vou convidar você Pra cair na bebedeira Tempo lá nossa bandeira com o maior prazer Hoje tem jogo no São Paulo, Itragões real Eu vou convidar você Nós temos a bandeira com o maior prazer Está de incentivar 43 minutos o gol do Ituaro São Paulo abdicou do jogo O cara me coloca mais um zagueiro lá Ninguém quer chutar no gol, é isso aí Agora falta aí 5 minutos pra tentar alguma coisa O time de São Paulo agora vai querer jogar 45 segundos no tempo Agora vai querer jogar, vamos embora Nossa aporte a gente fez 1, 2, 1, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 1, 1 3, 2, 1, 1, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8 4, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Música Ele está indo no bar, ele está indo no bar, foi muito o pênalti, deu pra votar na mente aqui, rapaziada, pelo amor de Deus Ele deu pênalti, óbvio né mano, foi muito pênalti Agora é saber quem vai bater né, eu acho que vai ser o Lucas, ele vai bater, não tem como Mas é aquilo né rapaziada, tem que fazer, não tem essa, tem que fazer Se eu bater 10 vezes eu passo no mínimo 9 Eu estou igual molequinho mano, não quero ver, sinceramente eu estou muito nervoso Vamos Lucas Vamos 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 Tão Paulo Música 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 É isso aí, São Paulo classificado Agora partiu, bora pra casa Bora pra casa, mais uma hora e meia Vamos fazer uma resenha ainda E é isso, valeu, tamo junto, até a próxima Música Música